Olá, bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom, fico feliz que vocês estejam acompanhando aqui, sábado de manhã. Hoje a gente tem uma palestra muito interessante, tá? Para todo mundo que gosta de mineração, né? Hoje, nossos alunos. A palestra de hoje, na verdade, foi ideia, tá? Foi um convite que o professor Wilson fez para o Rafael, tá? O Rafael Pereira, o nosso palestrante de hoje, que vai falar sobre o desenvolvimento de lavra subterrânea, né? Que ele tem essa expertise. Mas, antes de eu continuar, eu queria chamar aqui para vocês, vocês falarem um pouco do professor Wilson. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, professor Michel. Bom dia, turma. O objetivo aqui hoje é o Rafael, né? Um dos grandes talentos aí da indústria, um jovem talento, né? É brilhar o olhinho dessa turma toda aí para a lavra subterrânea, né? A gente falar um pouco de uma lavra que a gente utiliza muito pouco em nosso país. E eu já trabalhei nela, meu olho brilha. E trazer o Rafael para ajudar a brilhar mais e a brilhantar esse método de lavra que é muito, muito interessante para nós engenheiros de Minas, tá? Ok. Obrigado, Wilson. Bom, para quem não me conhece, aí quem está conhecendo o canal agora, meu nome é Michael Santos, tá? Esse aqui é o professor Wilson. Como eu falei, foi um convite do professor Wilson que o Rafael veio aqui hoje. Bom, Wilson, para quem não sabe, ele é doutorando pela URGS. Ele é coordenador de operação de Minas, infraestrutura, hidráulica. Ele é mestre em engenharia, gestão de negócios, coordenação, especialista. Enfim, o cara é multifuncional. Então, vamos chamar aqui, com muita alegria, chamar aqui também o Rafael Pereira. Bom dia, Rafael. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite aí, Wilson. Muito obrigado pelo convite, professor Michel. É um prazer estar aqui. Pode me chamar de Michael. Michael! Michael! Desculpa, desculpa. Não, 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 não estou acostumado já. Bom, vamos hoje falar um pouquinho aí, né, sobre o desenvolvimento do subsolo, no subsolo. Características, né, a interação aí sobre planejamento, projeto, geologia, geotecnia, infraestrutura, né? Então, eu acredito que vai ser uma apresentação bastante construtiva. O pessoal aí, né, foi, essa apresentação foi pensada aí nos alunos de engenharia de minas, né? E, claro, nós vamos passando aqui, falando um pouco das experiências, né, pelas diversas empresas que eu passei aí, né, de grandes empresas aí, que tem um grande know-how da mineração subterránea. Tá certo, Rafael. Mas, bom, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado, professor Wilson, também pela presença. Obrigado. Bom, acho que vocês já viram pelos anúncios por aí, mas não custa nada a falar, né? O Rafael, ele é engenheiro de minas pela UFOP, ele tem MBA em gestão de projetos, ele é pós-graduando em geotecnia, como ele acabou de falar, geotecnia vai ter bastante hoje na live de hoje, tá, na palestra de hoje, gestão de barragens e pilhas. Ele é engenheiro sênior e trabalha na gerência de desenvolvimento de novos projetos pela Ferbasa. Pois é, Rafael, como você falou, né, e inclusive não, eu pedi na presença não só dos alunos da labra subterrânea, mas também dos que estão estudando mecânica das rochas 2 também. Eles devem estar entrando por agora, 9h15, 9h20, tá bom? Bacana demais, né? Quanto mais a gente, público aí, aumentando aí, mais informações serão disseminadas, né? E isso que importa pra gente, né, passar o conteúdo, né, pra que as pessoas se assimilem, né, e não chegue, justamente igual o professor Wilson falou, né, nós temos pouquíssimas minas subterrâneas no Brasil, né, e a gente tem uma certa dificuldade. Hoje tá mais tranquilo, né, mas na época da faculdade a gente era muito difícil encontrar material sobre o tema, né? Muitas coisas aí estavam, livros externos, né, de fora, e a gente não tinha essa questão toda ainda de internet, né, então era uma dificuldade enorme. Então, gerar esse material, né, ficar exposto aí pro pessoal ir aprendendo, assimilando, conhecendo, desmistificando, né, porque muita gente pensa aí que mineração subterrânea, claro que não os alunos que estão habituados aí em engenharia de minas, mas pensa que mineração subterrânea é aquele túnel que você nem consegue ficar de pé, que você tem que ir arrastando, e não é dessa forma, né? Hoje a mineração tá profissionalizada e mecanizada. Cada vez mais a gente tá conseguindo colocar uma automação dentro dessas minerações, né, e com isso trazendo aí produtividade e segurança, né, a gente consegue, cada vez mais com essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, a gente consegue fazer, proporcionar uma viabilidade dessas minas subterrâneas, né, e com isso aumentar o número de minas subterrâneas, aumentar o número de empreendimentos, geração de emprego, né, e fortalecendo aí a nossa profissão. Tá certo, Rafael. Bom, mais uma vez, obrigado, a gente vai te deixar à vontade aqui, compartilhar a tela, conversar com o pessoal, tá bom? Tá certo, vamos lá, vamos começar, vou pegar a apresentação aqui, vou compartilhar com vocês, um minuto somente. Pessoal, já estão conseguindo ver minha apresentação aí, viu, se... Oi, Rafael, ainda não. Ainda não? Não aparece aqui embaixo. Deixa eu... Opa, ainda não aparece aqui embaixo. Deixa eu... Tá apanhando um pouquinho, mas agora vai dar certo. Agora vai aparecer aqui pra mim. Apareceu? Apareceu. Apareceu, é só... É só... Isso. Vou colocar aqui. Pronto, tá sendo compartilhado. Beleza, vamos lá, pessoal. Quero cumprimentar todos aí que assistem aí a nossa apresentação sobre desenvolvimento de minas subterrâneas, né, que nós vamos falar aqui sobre tipos de desenvolvimento, o conceito de desenvolvimento, sobre o ciclo operacional, as infraestruturas necessárias, né, alguns tipos de contenções mais habituadas que utilizamos aqui no Brasil, né, e exemplos, exemplos de desenvolvimento, fotos, as infraestruturas, né, de tudo que é necessário para que o desenvolvimento da minas subterrâneas aconteça. Vamos lá, passando o conceito aqui de desenvolvimento, né, então o propósito de desenvolvimento é promover acesso à jazida, permitindo a entrada de minérios, né, equipamentos, suplementos, energia, ventilação e a saída de minério estéreo, né. Aqui, nós colocamos aqui uma figura, né, de um projeto, de um subsolo, aonde que a gente pode ver três corpos aqui de minério, foi uma mina que eu já trabalhei nela, né, então nós temos alguns itens aqui, é um projeto de longo prazo, né, e a gente tem a rampa principal desse projeto, nós temos aqui essas linhas brancas aí, são desenvolvimentos produtivos, temos as linhas marronzinhas aqui, que são alguns desenvolvimentos de acesso, ligando os desenvolvimentos produtivos, algumas linhas verdes aqui que aparecem que são as rampas, temos uma rampa secundária aqui, né, que nesse caso desse projeto, é uma rampa que liga aí o subsolo à planta de beneficiamento, tratamento de minério, né. Então, são três corpos principais aqui que nós temos nessas minas, nessa mina, né, e temos aqui também algumas estruturas de ventilação, né, a gente pode aparecer aqui como são os postos de ventilação, então, a gente pode ver que o desenvolvimento aqui no subsolo é complexo, né, tem que ser bem pensado, é um trabalho em conjunto aí, a dez mãos, trabalhando aí com geotecnia, com geologia, né, pessoal de infraestrutura, né, e operação. Então, é bastante complexo, é bastante bacana, é um trabalho que, né, que a gente, que permite a gente desenvolver nosso trabalho técnico, né, dentro da engenharia de Minas. Antes de, né, nós entrarmos aí no desenvolvimento, é necessário saber que, né, a gente trabalha aí, mineração subterrânea, categorizada como grau 4 de risco, né, e para ainda estar no subsolo, é necessário portar alguns EPIs, né, então, aqui eu coloquei um exemplo aqui de um mineiro, né, e os EPIs necessários para a entrada dentro da mina. Alguns EPIs básicos, mas inerentes aí ao trabalho do dia a dia, né, então, nós temos aí a lanterna do mineiro, nós temos aí o capacete, colete refletivo ou macacão, é máscara contra poeira, é, bota de borracha, óculos de segurança, protetor auricular, e a máscara de fuga, né, então, isso aí, são indispensáveis aí o trabalho e a segurança do trabalhador do dia a dia, né. Tive aí, né, só para colocar um exemplo aí, a importância dos EPIs, né, o pessoal, quando vai para o subsolo, reclama muito da questão de óculos, né, que abafa muito, que, né, com transpiração, ele não dá para enxergar, hoje nós temos alguns produtos aí que já passam e não deixam embaçar, né, mas eu tive até um caso aí, né, de quando eu estava passando pela amostragem, né, quando o amostrador estava aí, né, executando seu serviço, né, ele bateu aí com a marreta em cisel e projetou um fragmento e, por incrível que pareça, veio muito certo no meu olho, né, e aí um, o óculos estava lá para assegurar, né, mitigou aí, eliminou o risco aí de que eu tinha sofrido um acidente, então, é extremamente necessária a utilização, né, dos EPIs, não devemos tirar em nenhum momento, estão ali porque foram estudados para estar ali, para estar, para estar nos protegendo aí dos riscos que o ambiente de mineração tem, né, então, fundamental a utilização de todos os EPIs que a empresa dispuser, né, e, claro, né, nós temos que aí trocá-los aí de acordo com a sua utilização, né, tempo de utilização, né, com sua data de validade, muito importante, né, como filtro de poeira, né, vai acumulando poeiras aí, então, à medida que vai usando, é necessário fazer a sua devida troca, né, o capacete também tem validade, muito importante ver a questão da lanterna, né, quando a gente está no subsolo, não é igual a gente estar à noite na nossa casa, né, que a partir de alguns momentos a gente já consegue enxergar alguma coisa, né, no escuro, no subsolo a gente, quando a gente está fora dos caminhos principais, que não tem iluminação, é um breu, né, então, a luz não vem, então, a gente não tem, não consegue enxergar nada, é importante sempre estar acompanhado de mais uma pessoa aí, né, por, no acaso, se acontecer alguma eventualidade, né, da quebra de lanterna, a gente está acompanhado de manter a calma, né, e sair, procurar algum lugar com iluminação e sair da mina para efetuar a troca, né. Bem, exportando aí todos os EPIs, né, nós vamos aí, então, adentrar a mina, nós vamos falar aí agora de alguns tipos de desenvolvimento que a gente tem numa mineração subterrânea, né, eu coloquei aqui uma fotozinha de um projeto de longo prazo com alguns tipos de desenvolvimento, né, então, nós temos aí esse cinza, né, em espiral aí, que é a rampa, né, eu coloquei até umas caracterizações aqui embaixo, já falando o que seria o quê, mas vamos lá falando, identificando um a um aqui, então, nós temos a rampa aqui em cinza, nós temos aqui também galerias de ventilação, esse azul, nós temos um shaft de ventilação, nós temos aqui também acessos em rosa aqui, esses acessos que são travessas, né, que dão acesso só ao minério, então, nós temos aqui nesse painel de lavra, isso aqui é um painel de lavra, né, então, um painel de lavra aí que nós temos aqui três níveis, três subníveis, então, nós temos aqui três travessas aí que dão acesso a diferentes níveis, eles estão, uns sobrepostos do outro que aqui tem um certo repartimento, né, nós temos aqui também desenvolvimentos previstos aqui para a cama de refúgio, pontos de carga, SAMPS, né, onde que a gente faz as coletas da água, de água de serviço, de água que mina da água, né, aqui ao fundo nós temos aqui três níveis de desenvolvimento, eu coloquei esse, esse, essa figura aqui meio de propósito, porque ele mostra um método de lavra que é basicamente desenvolvimento, né, que chama de drifting field, né, então, toda a lavra aqui é baseada aqui em desenvolvimento, né, então, ele é bottom-up, né, então, de baixo para cima, então, a gente tem que desenvolver todo o nível inferior primeiro, enche e começa a desenvolver os outros níveis, né, então, né, a gente começando a falar de desenvolvimento, a gente falando aqui primeiramente do projeto, planejamento projetando o desenvolvimento, seguindo aqui, como eu falei, ali estariam os desenhos de longo prazo, mas temos também alguns desenvolvimentos aqui, que a gente já fala que é de mais de curto prazo, né, que seria os desanchos que a gente tem e um desancho, um dos principais desanchos que a gente tem, né, que é uma abertura, desancho são as aberturas laterais, a gente tem um passing bay, né, a gente não pode fazer túnel aí, galerias, rampas aí para projetar para uma dupla, digamos assim, né, isso envolve custo, né, cada sessão aí tem o seu custo de lavra, né, então, e custo é uma coisa que a gente tem que cuidar muito no subsolo, né, a gente, né, tem uma expressão aí que a gente fala que o custo é igual a unha, tem que estar sempre cortando, porque ele vai sempre aumentando, então, uma das coisas aí que a gente tem que planejar direito, direito dentro do desenvolvimento, são os passing bays, né, então, em certa metragem, isso é variável de mina para mina, mas temos aí de 300 e 300 metros, por exemplo, a gente pode colocar aí um passing bay, né, então, onde medimos aí o maior equipamento e colocamos, utilizamos isso como referência e fazemos esse desancho lateral para que o equipamento, aí não só caminhão, mas todo tipo de equipamento possa estar parando no local para que o outro equipamento trafegue, né, e sempre o equipamento que está subindo, ele tem preferência, né, geralmente, isso aí, os caminhões carregados aí, ele tem preferência aí sobre todos os equipamentos, exceto se quando temos uma emergência dentro da mina, que é a ambulância, né, então, ela tem preferência sobre todos, mas, fora isso, caminhão carregado tem preferência, então, todos os equipamentos que encontrarem, né, com os equipamentos que estão subindo, eles devem parar para que o outro possa passar. Outro, outro desancho aí que a gente, que é muito importante para a gente aí e principalmente na questão de estar no plano é o desancho de teto aí para a instalação de ventiladores, né, muitas das vezes aí o desenvolvimento passa, né, e ele não faz esse desancho de teto para colocar os ventiladores, né, nós estamos com um exemplo aí, esse ventilador aí está com 1,70m aí de diâmetro, né, então, quando a gente tem uma galeria aí de 6m, 5m, ele tem interferência com maiores equipamentos, então, é necessário fazer esse desancho para que se aloque esse ventilador. por isso que é importante ter um planejamento de desenvolvimento robusto, né, então, quando o desenvolvimento estiver aí passando no local dele, ele já faz esse desancho e não tem que voltar no local para fazer essa abertura, né, a instalação, né, a abertura fica ali e aí a partir, né, do plano de ventilação é colocado aí o ventilador, né, o ventilador também não pode ficar muito próximo à face, né, por sofrer efeitos de detonação, né, projeção de, é, do material detonado, né, nele, então, ele é planejado e colocar em, avançar em certas quantidades de metros aí, né, no mínimo aí, até, né, nós vemos um aluno aí, se tem um ventilador de exaustão aí, vamos supor, né, ele teria que ficar aí no mínimo uns 20 metros da face aí para não sofrer essa projeção de, do material detonado. É, outra questão de desancha aí que é muito importante fazer aí do teto é a questão dos pontos de carga, né, então, né, nós temos aí pontos de carregamento dentro da mina onde que temos o conjunto aí carregadeira, no caso aí, LHD com caminhão, então, não é necessário aí fazer esse, esse, esses projetos de desancho para que a gente, né, faça esses pontos de carga para que o desenvolvimento aconteça, né, seja produtivo. É, temos outros tipos de desancho também que eu não coloquei aqui como, é Sampes, né, para, para a caixa metálica, né, então, fazemos desenvolvimentos laterais, são desenvolvimentos, é, desanchos bem mais, bem mais tranquilos, né, são de pouco volume, colocamos também, fazendo isso para, é, tomadas elétricas, né, vou mostrar aí, no caso de tomadas elétricas, eu vou mostrar à frente aí, um exemplo, que são um desenvolvimento muito mais tranquilo de ser realizados, né. Bem, né, falei de desenvolvimento aí, mas como é que o desenvolvimento acontece, né, como é que, como é que ele avança, essa, né, a gente não coloquei aqui para vocês, é, a questão aí, de dois ciclos de desenvolvimento que podem acontecer aí, é, na nossa operação, é, então, a gente tem um plano, né, a gente tem um plano de desenvolvimento, é, onde que é passada todas as áreas aí, né, e dentro desse plano tem a aprovação de todas as áreas, validação, e depois a gente parte para a execução, né, com o plano em mãos, a topografia desce para o subsolo, e vai fazer essas marcações, né, porque o desenvolvimento aí, é, demanda aí um alinhamento preciso, a gente, tem a questão das rampas, da inclinação das rampas, é, tem a questão também, de entradas, inbox, né, que tem que ser preciso, né, então a topografia vai, faz a marcação de, de direção das frentes, né, e para que o, as outras atividades venham a executar suas tarefas. Pode acontecer também nesse momento aí, né, da equipe de, de geologia, tá, tá também junto com a equipe de topografia, né, e aí no caso a equipe de, de geologia, dentro do desenvolvimento produtivo, ela pode estar dando a direção, né, ou corrigindo algum projeto de, de, de desenvolvimento produtivo, né, que, pode ser que o minério esteja deslocado e não esteja conforme o modelo. Então, também temos aí a questão do, da equipe de geologia, é, dá a direção e aproveita e faz a amostragem ali, é, nessa etapa. É, claro, vamos, vamos colocar aí que é, em várias minas, né, é necessário estar tudo atirantado primeiro, saneado, choco aí, para, para que essa atividade de amostragem seja feita, né, a atividade da topografia, ela pode ser executada um pouco para trás, onde a contenção já está, já está instalada, né, mas a amostragem é necessária é necessária que, é, a frente esteja toda atirantada. Então, aí, seguimos aí para o atirantamento, aí, o Rufo Support, então, essa, essa, essa questão aí de contenção de teto, ela é feita para, é, fundamentalmente para dar segurança para os mineiros, né, para locais também que a rocha não seja auto-portante, então, a maioria das minas aí a gente tem aí a questão de, de contenção de teto, né, é, partindo aí da contenção, nós vamos para a perfuração, o equipamento, perfuração frontal, o equipamento aí, o jumbo, né, vá para frente aí, né, devidamente com o seu plano de fogo, esse nós vamos detalhar à frente, é, e faz as, as, os furos, né, faz o carregamento de explosivo, né, cada desenvolvimento aí, né, tem uma sessão, é, e tem seu plano de fogo, né, e como eu falei anteriormente, lá vimos aí um monte, alguns tipos de desenvolvimento, e cada tipo de desenvolvimento ali estava naquela cor diferente, porque são sessões diferentes, né, tem um custo diferente, tem um propósito diferente, bem, voltando aqui, né, parte de perfuração aí, após a perfuração do jumbo aí, né, nós temos aí o carregamento com explosivos, ah, então tem a equipe de blaster, né, que faz esse carregamento de explosivos, é, então, é, faz o carregamento e são responsáveis por carregar e detonar, né, maioria das minas que nós temos hoje aí de subsolo no Brasil, elas detonam no fim do turno, né, é, temos a questão aí de fazer o carregamento de todas as frentes, trazer todo o pessoal, né, para a superfície no final do turno, acompanhar, conferir, se todas as pessoas estão, saíram da mina, né, enquanto houver uma pessoa dentro da mina, é, não pode haver a detonação, né, então isso aí é para um procedimento das minas que atuam dessa forma. Temos a detonação, então aí, pós-conferência, os blasters voltam para fazer a detonação das frentes, né, e aí eles, né, de acordo com o plano de cada mina, fazem as detonações de frente aí, já vi, equipes aí detonando até sete frentes por turno aí, né, então, após a, né, a detonação, eles saem, tem um tempo de exaustão, é, geralmente esse tempo de exaustão a gente usa a troca de turno para fazer isso, né, porque gera-se, né, muita poeira, né, no caso, e tem, vou voltar um pouquinho ali na questão de detonação, né, tem outros, outros tipos que a gente fala que é o multi-blasting, aonde que não é necessário remover todas as pessoas das minas, da mina, né, para que fosse feita a detonação, né, claro que aí é o outro nível de controle, né, é um controle por área dentro da mina, geralmente são minas com desenvolvimento muito, muito à frente, muito grande, umas minas muito grandes, que dá para isolar certas áreas das minas, é, e dentro desse isolamento garantir a segurança, né, então, é, também é possível fazer detonação com as pessoas no subsolo, né, não é uma coisa de outro mundo, fora do comum. Bem, coloquei dois ciclos, né, justamente para ver as diferenças entre o que era mais utilizado antigamente do que o novo, né, nós estamos num ciclo mais antigo, que aí, depois da exaustão, né, vem a equipe de abatimento manual, né, então, eles sobem dentro, fazem a conferência, e entram fazendo a conferência aí, da galeria, né, com alavancas, né, e as alavancas aí, é, depende do tamanho aí das sessões, mas tem desde 2,5m a 4,5m de alavancas, né, então, é um trabalho que demanda muito esforço físico e risco, né, porque, claro, que existe toda uma técnica para que o pessoal faça essa remoção dos chocos, né, que são os fragmentos de rochas que estão soltos aí, de pós-detonação, né, vibração da detonação. Então, a equipe entraria em cima, vem, entra, né, faz a verificação mais ou menos 20 metros antes, já vai conferindo aí as laterais e teto, né, jogando o que já está iminente para cair no chão, e vai, ele vai fazendo essa atividade aí, até a face onde foi detonado, né. Pós-conferência, entra-se a equipe aí de, carregadeira, né, e caminhão, para fazer a limpeza desse material, se é no minério ou estéreo, né, com a frente limpa, vê se, no caso, né, pode ser planejado aí por um avanço de infraestrutura, né, não à frente, mas um avanço que dê condições para que dê condições de trabalho seja produtivo, né, o que que eu falo aí de infraestrutura aí, no caso, né, pode ser uma água, uma torneira de água, né, um duto de ventilação, que esteja, né, muito desatualizado, então eles atualizam isso, pode ser essa questão de infraestrutura, pode estar no círculo ou não, e assim por diante, né, torna-se a voltar todas as atividades novamente. O que eu quero mostrar agora é justamente o que é mais habitual hoje em dia com a mecanização, né, então o desenvolvimento realmente volta ali, o planejamento mostra, dá as orientações, né, sai o plano do mês ali, onde as fãs têm que ser desenvolvidas, e aí vai-se o scaler, né, elimina-se a atividade de abatimento manual, o scaler faz ali toda a conferência, entra-se com LHD para fazer a remoção desse material aí que foi removido, destilou que foi removido para a segurança dos mineiros, né, então ele limpa, né, a fãs fica limpa, entra-se com os equipamentos de sustentação de teto, e aí essas contenções vão de acordo com a orientação de geotecnia, né, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, e quando seja necessário ter, é uma definícia, é um tirante, é uma cavilha, é um cabeamento, é um atelamento, né, projeção, então isso aí é definido pela geotecnia aí. Pós-contenção, aí nós temos aí a marcação aí topográfica ou não para perfuração, né, pode ser que supervisores também de mina, ou até mesmo o próprio jombeiro possa fazer essa marcação de acordo já com algumas marcações anteriores, né, às vezes a topografia não precisa de ir lá todo momento, né, então ela dá uma direção aí até 20 metros aí, com um desenvolvimento em linha reta, né, no estéreo, o jombeiro consegue, os pesos conseguem fazer essa marcação de frente aí, e o jombeiro consegue fazer a perfuração, né, entra-se, pode marcar, e entra com o jumbo aí para fazer a perfuração da frente para carregamento explosivos, né, aí os blasters, a próxima etapa é com os blasters, fazer o carregamento explosivos, né, algumas frentes que são baixas não precisa dessas plataformas elevatórias, mas algumas frentes que é mais altas, né, com seções maiores, aí sim precisa da plataforma, né, para estar carregando aí o teto da galerinha. Temos também a detonação, né, tempo para a ventilação, carregamento, transporte, e o ciclo se forma, né, então são essas atividades que nós temos para que a gente possa avançar um fogo, né, e aí qual que é o tamanho desse fogo, né, o tamanho do fogo vai depender justamente do comprimento da haste de jumbo, né, nós temos haste aí de 2,40, tem mais de 4 metros, né, então aí vai depender aí, é muito dos equipamentos que tem, do tamanho da haste, é, também o tamanho da seção é importante, né, não adianta ter um jumbo grande, com haste grande, e a seção é pequena, né, não cabe, né, é importante também salientar a questão da eficiência, né, todo esse trabalho aí tem que ser muito bem feito, né, principalmente o trabalho aí do, na questão do avanço do jumeiro, né, questão de trabalhar em cima certinho do plano de fogo, garantir um paralelismo, garantir um pilão bem furado, né, que aí ele, e posteriormente um carregamento aí colocando os tempos de saída em ordem, para que, né, essa furação efetiva feita pelo jumbo, né, nós temos aí a haste, né, nós temos o tamanho da haste, ela perde aí de 40, 30 centímetros aí para o engate perfuratriz, e aí, fora isso, é o tamanho da furação efetiva que a gente chama, mas isso aí seria o 100% do fogo, mas a gente sabe que nem todo processo é 100%, né, então aí, após o carregamento de explosivos aí, é desejável, né, que a gente tenha aí um avanço efetivo de menos 90%, né, e toda vez que a gente tem um fumo que não sair e isso a gente tem que trabalhar essas questões para ver o que aconteceu de errado para que isso não aconteça, né, o método de desenvolvimento é caro, né, você pode colocar aí algumas minerações aí com atividades normais aí de contenção, né, abatimento, medicina mecanizada, a gente tem 15 mil reais aí por método desenvolvido, então cada centímetro é importante, né, no avanço aí, e claro, para que tudo isso aconteça, né, eu tenho que ter um número de frentes adequado, né, eu não posso estar com o equipamento furando e os blasters atrás, né, e aí carregadeira e caminhão também esperando, não posso, né, então o número de frentes é muito importante para que o ciclo performe, né, então tem vamos olhar para esse desenho, né, a gente vê aí, ó, abatimento, preparação, sustentação, topografia, perfuração, carregamento explosivos, né, então nós temos aí no mínimo aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, são sete atividades aí que nós estamos vendo, né, no mínimo para esse ciclo operacional que acontece, de uma melhor forma com sete frentes, né, é claro que aí vai depender do número, né, de equipamentos que eu tenho, de produção que eu tenho, de métodos avançados que eu tenho, mas é muito importante eu dimensionar as frentes para que o ciclo performe bem, né, para que eu não tenha equipamento parado, para que eu não tenha frente parada, uma coisa extremamente difícil, mas o nosso papel é esse, né, trabalhar nessas questões aí, tanto do planejamento com a operação, trabalhar na melhor performance da frente possível. Bem, dentro do desenvolvimento, é, gostaria de falar de uma situação especial que seria o desenvolvimento seletivo. É, muitas das vezes, né, muitas minas aí trabalham com os famosos nerovans, né, onde temos os corpos de minério, eles são menores que a seção de desenvolvimento. Então, algumas vezes, é necessário esse desenvolvimento seletivo. Como é que isso mostra, né, eu coloquei uma figura aí para mostrar o minério, vamos, colocando aí que o minério está em vermelho, que tanto aí a parte que não é do minério, né, o estéreo aí, esteja no hang foot aí, do lado direito, do lado esquerdo, é indesejável para estar junto à remoção desse minério. então, um dos métodos que a gente pode utilizar aí, né, é o desenvolvimento seletivo, onde que a gente vai fazer aqui todo aquele ciclo operacional, mas na hora de detonar, a gente vai detonar de forma diferente, né, quanto mais precisa for essa operação, melhor, né, porque a gente vai evitar da famosa diluição, né, então a diluição que é colocar estéreo dentro do minério, né, e isso é indesejável, né, então o que que a gente faz com essa questão de desenvolvimento seletivo, né, roda-se todo aquele ciclo, roda-se todo aquele ciclo, a gente faz a perfuração da frente, mas na hora de detonar, a gente vai detonar somente o minério ou somente o estéreo, né, trouxe um exemplo aqui, né, esse exemplo é do amino no Chile, ele faz um desenvolvimento seletivo, né, onde que ele faz o desmonte aí do minério primeiro centralizado, né, e depois faz o desmonte do estéreo, né, ele acrescenta no ciclo operacional, então, quer dizer, a gente tem que fazer um trade-off aí pra ver se isso compensa ser feito, né, porque colocar mais uma etapa dentro do ciclo operacional custa dinheiro, e também custa dinheiro a questão de tratamento de transporte dessa massa toda aí pra superfície e tratar isso aí, né, e muitas vezes também essa questão do desenvolvimento seletivo pode viabilizar corpos, né, a gente sabe que na labra a gente consegue fazer esse desmonte em aerovans, né, então ele fica estreito, mas no desenvolvimento a gente tem que abrir as sessões para que os equipamentos entrem, né, e uma solução é essa, que é o desenvolvimento seletivo, então por isso que a gente não pode desenvolver somente no veio mineral, a gente tem que desenvolver conforme os equipamentos que nós temos dentro da mineração, então nessa mina aí eles fazem a operação aí de desmonte, ele faz todo aquele ciclo normal, aí faz a perfuração toda, aí faz a detonação aí do minério, né, nós estamos vendo aqui na figurinha aqui um jumbo, né, um desenho aqui, um jumbo, eu vou pegar aqui o ponteiro aqui para a gente mostrar, então ele está vindo aqui furando, né, aqui ele furou todo o minério, no caso aqui ainda tem que furar o estéreo aqui, de acordo com o pano de fogo que ele tem, e no caso aqui ele já furou todo na frente, já foi detonada, já foi removido o minério aqui, e agora está em processo de detonação do estéreo e limpeza, né, é muito importante essa operação aí em algumas minas, né, ela viabiliza, pode viabilizar aí diversos corpos de minério. Aqui são alguns exemplos aqui dentro dessa mina, né, como foi feito, né, então aqui nós temos aqui a marcação, vou colocar novamente aqui a ponteira, desculpa pessoal, nós temos aqui a marcação da frente, ó, já feita, a direção, o pessoal aqui, ó, marcando de geologia, a mineralização, e por fim, aqui nós estamos vendo aqui, depois da perfuração, o desmonte, ó, ele furou aqui 1,80m, desmontou 1,80m, correto? que o estéreo ainda está aqui, ó, então o que que acontece aqui, né, uma coisa muito importante aqui também, eles têm equipamento próprio para fazer esse desmonte, né, para fazer essa limpeza, limpeza, né, porque muitas das vezes a gente não tem esse equipamento, que é um equipamento com concha pequena, às vezes não tem esse equipamento, só que eles são a mínima preparada para fazer desenvolvimento seletivo, e quando a gente não tem esses equipamentos, né, o que a gente pode estar fazendo? Geralmente a gente faz, então, o desmonte, é baseado na menor concha de equipamento que a gente tem, e, né, a gente direciona o minério, né, ou para o footwall, ou para o hangwall, hangwall, footwall, e aí expondo, né, é a faça, aí eu coloco a faça aí com o minério de um lado e o estéreo de outro, e aí eu detono primeiro o minério? Não, aí eu vou detonar primeiro a largura mínima do tamanho da concha, né, se o estéreo for mais potente, eu vou detonar o estéreo primeiro, se o minério for mais potente, ou então eu detono o minério primeiro, né, e depois eu faço a remoção desse material. Bem, coloquei aqui então, só para ilustrar aqui para a gente, porque isso aqui é muito variável, né, depende aí muito da mina, do material que nós estamos perfurando, né, então eu coloquei um plano de fogo aqui, um plano de perfuração e carregamento, né, então nós estamos aqui com a seção de 4,5 por 4,7, né, geralmente isso aí pode ser uma seção de rampa, pode ser uma seção de travessa, já é uma seção considerável, né, de tamanho considerável, nós estamos vendo aqui, vou colocar a ponteira aqui novamente, nós estamos vendo aqui o pilão, isso aqui é uma das coisas mais importantes para o avanço, né, mais importante para a perfuração, ele é o primeiro lugar que sai do dano do fogo é essa região aqui, né, porque ele é o famoso face livre, né, ele tem uns furos diferentes aqui, concentrados, a gente mostra aqui cinco furos, né, diferentes aqui, esse, 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 a gente chama ele de alargados, né, ele é, ele é o, ele é o primeiro, é, digamos assim, a primeira etapa de face livre é ele, né, ele vai permitir esses furos aqui, tá nomeado aqui, ó, 1, 8, 12, 16, na hora que esses furos, é, na hora que o blaster, né, detonar, né, acendeu, mantopim, né, e ele, né, o mantopim queimar e detonar, né, os explosivos, né, é, deflagor e aí a carga de fundo detonar e possível, assim, detonar os outros encartuchados que tem na frente, né, esse 1 aqui vai, né, essa área aqui vai detonar e aí vai se expandir para esses furos alargados, né, e assim vai acontecendo, então, esse, essa carga aqui é uma carga geralmente mais pesada, né, a gente coloca, carrega, tem uma quantidade de explosivos maior aí, né, para que a gente garanta que esse pilão arranque, né, então, no final das contas vai ficar esse quadrado aqui, ó, que vai gerar a face livre, mas face livre, porque é face livre, né, a gente está falando aqui que é importante, porque nós estamos aqui com uma rocha em situ, né, toda vez que a gente, a gente detonar, remover um solo, rocha do lugar, né, a gente, é, causar, causar fragmentação, a gente vai estar aumentando o número de vazios, né, quer dizer, nós vamos, é, está causando um empolamento, e, né, então, quando a gente retira ali, a rocha empola, então, quando ela empola, ela precisa de espaço, se ela não tiver espaço, ela vai congelar, e aí o fogo não vai arrancar, que a gente fala, né, então, é muito importante essa, essa questão aí, da face livre, né, então, o pilão, é, bem carregado, bem furado, né, paralelismo dos furos aí, é, vai, vai, vai nos trazer um pilão bacana, né, com a face livre bastante bacana, e essa face livre, né, até onde que ela for, é, 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 no final das contas, o resultado do fogo, né, então, se a gente fura aí, dando um exemplo aqui, de uma haste imaginária, pra ficar fácil de fazer a conta, né, é, se a gente fura cinco metros, né, e, e aí, a gente carrega a frente, né, detona, né, aí o pilão ali, ele é o peça fundamental, né, se a gente carregou o pilão, ele saiu direitinho, vai que ele avança quatro metros, né, aí, o que que acontece? A tendência é que o resto do fogo, se estiver todo bem amarrado, ele saia os quatro metros, né, mas se o pilão não avançar, é, avançar dois metros, a tendência do resto de toda a detonação é avançar os dois metros também. Então, a questão de, de furação é muito importante, né, pro fogo, a questão de saída aí do pilão também, fundamental aí pro sucesso, ok? nós temos aí, ali nós vemos fura, a escala dos furos, né, aqui é a quantidade, inclusive, utilizado, é, utilizado dentro desse plano de fogo, né, vou tentar aqui limpar essa, essa, esse desenho aqui, o tinta, beleza, apagado aqui. então aqui nós temos, né, nesse caso aqui, né, nós temos aqui o comprimento de furo, um 3,20, é o diâmetro dos furos, 2 polegadas, realizamos 51 furos, carregamos 46, 5 furos alargados, temos aqui, ó, o avanço previsto, de 2,88, com rendimento de 90, gerando 155 toneladas, então, uma realização de carregamento aí de 3 kg por metro público, né, a cada metro cubo removido ali, eu gastei 3 kg, e aqui, a questão dos acessórios utilizados no furos, né, então as esperas, o tempo de esperas aqui, né, e a quantidade de esperas utilizadas, né, isso aqui vai não falar qual o tempo de saída de cada furo, né, então nós temos uma sequência aí, que o engenheiro de Minas é responsável por fazê-la, ok? Então isso aí é um plano de fogo aí, temos diversos tipos de plano de fogo, falei um dos mais usuais, temos um, é, uma questão também, que eu consegui trabalhar também, que é o plano de fogo de cunha em Urpun, né, é, sempre que, eu, eu falo que sempre que ele, o possível ser usado, né, utilizem, porque ele, ele economiza na perfuração, né, e ele, ele, e ele fica muito mais rápido, a gente consegue fazer frentes muito mais rápidas, né, quando desenvolver, ser produtivo, né, mas esses são casos muito específicos que a gente tem, normalmente a gente utiliza, para frente de detonação aqui em Hard Rock, né, que a gente fala, furação com pilão, e esse pilão tem diversas configurações, diversas configurações, né, isso aí é estudado com o tipo de resistência de rocha, diâmetros, né, então, é, tem um diâmetro diferente, então, cada local tem suas particularidades, né, e aí o engenheiro de minas faz o estudo e, e trabalha qual que é o mais adequado para a sua mina. Bem, para isso tudo acontecer, né, para esse todo desenvolvimento acontecer, não é só chegar e fazer, né, tem todo um trabalho por trás disso, né, que são as infraestruturas de mina, para eu colocar, chegar a colocar um jumbo para furar uma frente, né, olha o tanto de trabalho que nós temos, né, nós temos que avançar aí, os jumbos fazem perfuração com água, né, para evitar aí desgastes, os bits, né, que a bit é, é que está em contato direto com a rocha ali, né, então a gente joga água ali para evitar esse desgaste, né, com a rocha e eliminação de poeira. Então a gente precisa de trabalhar com água. Claro que nós temos alguns locais que temos perfuração a seco, né, mas eu estou colocando aqui o que geralmente a gente utiliza aqui nas minas do Brasil. Então a gente precisa aí de água na frente do serviço, né, limpar a frente, a gelogia precisa de uma frente limpa para fazer um mapeamento de frente, né, então a água às vezes ela auxilia ali no abatimento de choco, né, ela derruba alguns chocinhos que a gente fala, né, e é muito importante, né, para perfuração, não só do jumbo, mas contenção, de sondagem, né, etc. Comunicação na mina é fundamental, né, é normativo, a gente precisa ter comunicação o tempo inteiro, é obrigatório ter comunicação. Então a gente pode fazer isso através de rádios, né, antigamente nós tínhamos telefone, né, aqueles telefonezinhos, aqueles fios cinzas que a gente levava ao subsolo, mas hoje é muito mais rádio, né, temos aqueles fios amarelos, sleep feeder, né, que a gente utiliza muito, mas estamos avançando, hoje e agora já tem, nós temos minas com Wi-Fi dentro da mina, né, dá para utilizar o telefone dentro da mina. Para todas essas infraestruturas, são colocadas nas laterais e teto, né, então nós temos aí a plataforma que é necessária para esse trabalho, né, é o equipamento chefe da infraestrutura aí, né. Moto niveladora, né, as pistas demandam aí sempre manutenção, né, nós temos aí a pós-detonação e a gente tem um forro das pistas. Então a gente tem que forrar a pista para não, aquele rocha que ficou ali, sã, ponte aguda, não cause dano aos equipamentos, né, então a moto niveladora está ali sempre para, está dando auxílio aí, né, na questão de conformação de pista. ela é fundamental aí também para fazer as canaletas aí, tirar a água da pista, uma coisa que é fundamental para o trabalho da gente é a água, né, mas ela também atrapalha muito na questão das pistas, né, então o equipamento pesado passa com água, destrói as pistas, né, então a água também por gravidade vai carregando material e aí também destrói as pistas. Então a moto niveladora é importante. Nós vamos no subsolo, mas é necessário também, normativo, que a gente, né, tenha pontos de banheiro e água aí, né, hoje também, né, antigamente, né, um pouco fora aqui, antigamente mulher era proibida de descer a mina, né, isso era questões folclóricas, né, de antigamente, né, hoje nós temos efetivo grande de mulheres no subsolo, né, coisa boa aí, e nós temos aí planejar infraestrutura para elas também, né, então tem banheiro feminino, banheiro masculino, ponto de água, né, vou mostrar aí em algumas fotos aí mais pra frente, né. O trabalho de solda é fundamental aí, né, precisamos aí do trabalho de solda aí, tem várias situações dentro da mina que demandam aí, por exemplo, vou colocar uma escada, né, escadas que a gente utiliza dentro da mina, então o serviço de solda é muito importante dentro da mina. Ventilação, né, uma das primeiras coisas que a gente faz quando entra dentro da mina é checar ventilação e churro, então é necessário que a gente esteja dentro de segurança, né, e ventilação faz parte, né, como é que a gente vai chegar numa área e não tem ventilação, não tem ar fresco pra gente respirar, né, a gente sabe que os equipamentos aí, eles, e a detonação também, emite gases poluentes aí por causa dos malefícios da nossa saúde, né, tem o monóxido, o dióxido de carbono, algumas minas também tem a questão do metano, então é fundamental ter uma ventilação adequada para o desenvolvimento de mina. E claro, né, toda a gente está falando de água o tempo inteiro, outra água o tempo inteiro, mas o acúmulo de água também não é legal, então nós temos essa questão de bombeamento de mina, bombeamento da água da mina, né, então temos aí os SAMPs que são feitos para isso, né, são aberturas aí com reservatórios, né, que coletam essa água e essa água é direcionada aí para alguns reservatórios maiores dentro da mina ou fora da mina, geralmente ela é tratada e reutilizada na mina para novas atividades. Fratec é um tipo de equipamento guindaste, um montezinho, né, para carregar alguns materiais aí com peso, né, a gente, é fundamental questão de sinalização dentro da mina, né, a gente tem que sinalizar a mina como se nunca tivesse entrado lá, né, por quê? Para dar orientação dos trabalhos do dia a dia, né, além de, dos trabalhos as questões de segurança, né, então é muito importante sinalização dentro da mina. também tem o serviço de alvenaria na mina, né, questão de aí de muros, de contenção, até mesmo de casas de bombeamento onde que a gente acumula água para estar trabalhando com essas águas, né, câmaras de refúgio fixo, então temos algumas atividades que demandam serviço de alvenaria dentro da mina, né, Então, a gente pode perceber aí que temos várias atividades que são necessárias para que o desenvolvimento aconteça, né, e aí, é claro, né, e o fim do desenvolvimento é fazer a lavra, minha lavra é extrair o minério, o que dá viabilidade econômica aí para a empresa e garante nossos empregos, né. Bom, passando aqui, né, coloquei aqui um projeto aqui, geralmente de uma galeria de, opa, desculpa, pessoal, como é que as infraestruturas que a gente normalmente tem dentro do desenvolvimento, né, então, novamente eu vou colocar aqui a ponteira, um minuto, então, geralmente o lado, o que acontece? sempre vou separar a água da eletricidade, então, de um lado, cabos elétricos, de outro, água e ar, né, sempre, sempre assim, todas as minas são assim, né, então a gente tem que ter um planejamento bacana aí de sempre estar trabalhando dessa forma, né, a gente sabe que a água aí não combina com eletricidade, né, temos que preparar também o teto aí sempre, o teto aí para a gente fixar os dutos de ventilação, né, que são esses amarelos aqui, normalmente a gente também tem os cabos de rádio, né, que ficam bem no teto aqui, na lateral junto com o cabo elétrico, né, com a certa distância, temos aqui também uma configuração aqui da inclinação, né, às vezes a gente não tem uma canaleta, ficou bem feita pelo plano de fogo, né, na execução do avanço, então a gente, com a patroa, a gente consegue fazer essa inclinação e a canaleta aí com, para captação de água, né, então essa é uma disposição de uma típica frente de desenvolvimento, né, geralmente isso aí está em rampas, né, e travessas principais aí, né, e aí são derivadas aí para as frentes de trabalho. Aqui é mais um exemplo, né, de sessão, né, geralmente aqui tem uma sessão já maior, de cinco, colocamos aqui dois dutos de ventilação, aqui só com um exemplo mesmo, o que é necessário estar bem colocado os dutos de ventilação, né, isso aqui acontece demais dentro da minha. Às vezes o que acontece, talvez o piso não fique irregular, e aí nós temos uma amarração do ventilador aqui em cima, talvez às vezes fique frouxo, e com o próprio peso, esse duto que está aqui, ó, ele venha para baixo, e aí com o caminhão carregado, ele bate no duto, né, causando ali um defeito na ventilação, né, então é muito importante estar colocado, ajustado esses dutos aqui, para que quando o caminhão passe carregado, não leve esses dutos de ventilação e outros itens também de infraestrutura que estejam no meio do caminho, né, então é importante ali a gente saber que a gente tem esse tráfego e as pistas nem sempre são regulares, né, assim como as laterais e os tetos também. Bem, né, vamos falar um pouco aí de contenções, né, uma coisa fundamental aí para a gente trabalhar com segurança, né, então o sistema de ancoragem tem a atenção extremamente importante tanto para obras civis como minerações, pois possibilita executar a escavação subterrânea com condições de estabilidade, é isso que a gente precisa, né, a gente não quer trabalhar num ambiente instável. O sistema de suporte é bem sucedido se for seguro, econômico e atende às condições de produção requeridas, por isso, gente, não é um túnel igual a gente vê nas cidades, a gente, ele tem que ser seguro e econômico, por isso que a gente não projeta tudo, né, a gente não coloca cambota em tudo, né, a gente não é um túnel, é uma galeria de mineração, tem que ser econômico, tem que ser viável, né, então eu tenho que colocar o que é necessário, sempre trazendo segurança, e claro, as condições também tem prazo de validade, né, então cada um tem seu prazo de validade, então se eu tenho que, é, uma galeria principal, por exemplo, que vai ser utilizada por vários anos, eu tenho que colocar uma contenção ali permanente, se eu tenho uma galeria de minério ali que eu só vou lá desenvolver, lavrar e sair, eu posso usar, utilizar um suporte que, com um tempo de validade menor, de seis meses, né, por exemplo, então é isso que a gente tem que saber trabalhar, né, então tá aí, a economia com suporte de rocha tem sido conseguida com a avaliação dos custos devido ao apoio e à preparação da rocha, de suporte, evitando o custo desnecessário para reabilitação e com perdas de produção, né, então o que quer dizer aí, precisamos colocar aí para deixar estável as galerias para permitir a lava, né, então, contenção, foco na segurança, foco na estabilidade e dentro do custo necessário. Bem, a gente, como é que a gente faz a questão da segurança, né, com o dimensionamento das contenções? Existem diversos métodos de se calcular, né, eu coloquei um exemplo aqui, que é o sistema Q de Barton, né, onde é bem utilizado aí para dimensionamentos das contenções, né, então aqui, né, eu coloquei aí a fórmula, o que está dentro dessa fórmula, o RQD, o famoso RQD, as questões aí de influência das famílias de continuidade, da rugosidade, da alteração dessas descontinuidades, da fator água, né, e das tensões no maciço, né, tudo isso vai me permitir calcular um Q, e dentro desse Q, desse valor de Q, né, eu tenho esse gráfico aqui, esse logaritmo, que ele, ele, eu posso jogar esse Q aqui, o número que eu achei dele, dentro dele, e permitir que eu ache minha condição mais adequada, né, então tenho aqui, é, no lado esquerdo que vocês podem ver aqui, o span, né, aqui, o número de span, que é o tamanho da abertura aí da galeria, né, dividido aí pelo SRR, que está aqui a tabela em cima, que são as emerações que eu, é, que eu classifico aí, então, tendo os dois valores aí, eu consigo encontrar o meu valor, é, é, o valor aqui que vai determinar o meu tipo de contenção a ser aplicada no desenvolvimento, né, então nós temos minas aí, com rochas excelentes, com rochas muito pobres, né, então, rochas excelentes, eu vou chegar à situação de não ter contenção, ou contenção pontuais, e onde eu vou trabalhar com rochas pobres aí, trabalhando com, com todo tipo de contenção possível, cabeamento, projeção, é, concreto projetado, com fibra, cambota, tirantes, resinados, tela, né, então, isso aí vai de acordo com as condições de mina que eu tenho, né, aqui, é, aqui são aqueles números, né, que estão de 1 a 9 ali, então, tem o de 1 a 9 aqui, que que é, os tipos de contenção que, é, são, é, nós temos que, podemos estar aplicando na nossa mina, então, é, vamos falar, então, sobre essas contenções, quais são elas, né, as mais visuais do dia a dia, nós temos os tirantes, é, que são resinados, ou cimentados, né, então, nós temos aí, é uma, é uma barra, né, de aço aí, né, às vezes, com ranhuras ou não, ela, ela permite aí, é, aplicação e sustentação do teto, né, nós temos tirantes, nós temos aqui, o tirante geralmente é uma, uma contenção permanente, né, quando a gente faz o furo de teto, né, e aplica-se, coloca-se a resina e aplica-se o tirante, essa resina fica em volta, envolve essa barra metálica, e essa barra metálica não entra em contato com a água, né, e a água e a resina não é reativa, então, dando condições aí de contenção de longa duração, então, a gente considera isso como uma contenção de, é, permanente, aí nós temos aqui uns exemplos de, de, de contenção que não são permanentes, né, que elas têm, elas têm tempo de vida útil, curta, que é aí que nós temos o Suellex, a, e a Cavillie Split Set, colocar o, ponteiro novamente aqui, é, o Suellex, este, então, tem, tem o furo, né, foi feito o furo pelo equipamento, lá, de, de contenção, nós temos vários tipos, pode ser feito pelo jumbo mesmo, e depois aqui a gente tem um, um equipamento que, que aplica essa barra metálica, e dentro dessa barra metálica, ele, a água, injeta a água sob pressão, né, ela faz a expansão dessa barra metálica, e, né, ela, ela faz a fixação dela, garantindo aí, a, que a gente fala, o suporte, a, a, do teto, daquela rocha ali, que, porventura, poderia cair, né, então, tem aqui, nós temos o diâmetro aqui, do furo, aí nós temos a inserção dessa barra metálica, abaixo, nós temos aqui, a expansão, dessa barra metálica, através de água, né, e o, o bacana dela, é que ela conforma do jeito que o furo está, né, trazendo, então, uma, uma questão de, de, é, uma tonelagem mais alta, que ela aguenta suportar aí, do que previamente, do que a, a cavilha split set aqui, né, qual a diferença das duas, né, ela, a, a split set aqui, ela já tem um diâmetro maior que o furo, então, ela entra, sobre percussão, né, então, ela já entra, atritano, né, então, enquanto um tem um, tem uma, uma, um número aí, né, que a gente fala aí, no caso aí, de suporte, que ele aguenta, aqui umas seis toneladas, né, de rocha que ele aguenta suportar, o, o suelex, mais, 10, 12, e o tirante mais, né, o tirante lá, ele tem um, é, o último minuto que eu estava trabalhando, a gente estava fazendo teste de 17 toneladas aí, então, por isso que a gente tem que saber dimensionar, quais condições a gente tem que utilizar para a nossa mina. Temos também como aplicar isso, né, a gente não pode aplicar de todas as maneiras. Novamente, colocar a ponteira, é, o que acontece? Fundamental a gente colocar, aplicar esses, esses, essas contenções, perpendicular ao aclamamento, né, a gente, então, a gente tem várias figuras aqui mostrando a aplicação perpendicular. Então, olha, né, o aclamamento aqui horizontal, tem uma contenção aqui vertical, né, o que que importa para a gente aqui? Fazer com que, é, os tirantes não entrem na mesma direção do aclamamento. O que que acontece com isso? Quando isso acontece, ele, a probabilidade é de ele abrir fraturas, né, e aí fazer a, o deslocamento desse bloco causando sua queda. Aqui tem um exemplo aqui nessa última figura aqui, né, na hora que você entra com o tirante ali dentro da direção ali, de um das, né, das famílias aí de, de aclamamento, e tá aberto, ele acaba de abrir e o bloco cai. Então, isso não é desejável, né, a gente tem que ficar de olho aí, né, o pessoal da geotecnia ou da orientação aí da correta aplicação das contenções. Ah, e não adianta padronizar, por quê? O desenvolvimento, ele vai pra, ele dá pra todas as direções. Então, uma hora, direção, ele tá a favor, outra, ele tá contra o aclamamento, então, tem que ter essa, essa orientação, o operador que vai fazer essa aplicação também, tem que ter essa, essa leitura, né, para que ele aplique da melhor forma possível, né, e garanta, né, e garanta que a área esteja segura para que todos possam trabalhar. Bem, trouxe aqui um exemplo rapidinho aqui, é, da questão da aplicação da contenção, e, e assim, às vezes a dificuldade, né, então, tem uma mina aí que trabalhei, ela, ela, tinha tipo, cinco tipos aí de classificação, da, da, da regiões de mina, né, então, minério era manganês aí, e, aí nós temos aqui, precisamos de conteúdo novamente, as questões aí do estéreo, que era jaspelita e o arcose, o arcose era uma rocha muito, é, de, de baixa resistência, o jaspelita já tinha uma, uma resistência maior. Então, às vezes quando eu chegava no tipo 1 aqui, às vezes eu nem precisava de contenção, mas, claro, isso aí depende do tempo de exposição, mas se o tempo de exposição fosse pequeno, eu nem precisava, se o span ali, a abertura da seção fosse pequeno, eu nem precisava de, de, de contenção, ou, eu poderia avançar para depois conter. Só que tem um problema, né, que é justamente, é, eu vou passar um pouquinho, eu vou falar dos outros, aí eu boto no problema, né. Aí temos o tipo 3 aqui do arcose, quando ele está em contato direto com o manganês, o tipo 3, o tipo 4, e o tipo 5, né, então o arcose é muito alterado. Quando eu cheguei nesse arcose aqui alterado, ele realmente, ele é um problema que ele, geralmente ele, ele caía junto com o manganês, causando diluição. Então, tinha uma malha mais adequada para segurar esse arcose aqui, e o objetivo era fixar no jaspelito, que era uma rocha sã, bacana, de alta resistência, e suportava, garantia que a gente poderia ancorar a rocha que estava relaxada nela, né, mas o nosso problema todo é a questão do tipo 2, né, porque a gente, quando remove o manganês, a gente tem a visibilidade do jaspelito, mas e quando temos a questão do tipo 2, que a gente vê o jaspelito e não sabe se tem uma lente de arcose depois, né, então, por isso que, às vezes, a gente está vendo o jaspelito, mas era necessário a contenção, porque a gente, às vezes, não tinha toda a área mapeada, né, e a gente, esse cara estava aqui, e aí, quando a gente não coloca contenção e faz a abertura do manganês aqui, há possibilidade de queda desse material todo aqui, então, por isso que precisava, era necessário colocar toda a contenção aí em todas as áreas de desenvolvimento. Aqui só um exemplozinho mostrando, né, aonde que o suelex aqui, ele, o objetivo dele é passar dessas camadas de arcose de baixa resistência e ser fixado, ancorado no jaspelito, uma rocha bacana, sã, né, de alta resistência aí, o que que acontece, né, se eu deixasse esse suelex aqui dentro do arcose, é provável que com as vibrações, né, ele sairia ali, e daí o tirante, o suelex, não faria seu papel de contenção, então, o objetivo é ancorar uma rocha que não tenha sofrido com as vibrações de detonação e de equipamentos, né. Vamos lá, algumas outras contenções que nós temos também, é o telamento, né, isso aí a gente utiliza o telamento, é onde que a gente tem chocos, que são menores que a malha de contenção de tirantes, né, de contenção no geral, ou em alguns locais que eu tenho fluxo de pessoas, ou então trabalhos permanentes de pessoas, como sondagens e câmeras de refúgio, então, é necessário que a gente coloque telas para, né, garantir a segurança dessas pessoas que ficam, que tem um longo tempo de disposição. aqui eu coloquei aqui um exemplo também da aplicação dessas contenções, né, temos aqui dentro do amarelo a área mineralizada, isso aqui é um drive de minério, né, um hard drive, já preparado aqui para a lavra, nós temos aqui, quando desenvolveu aqui em vermelho, em cima, no canto superior, estirantes, quando desenvolveu, foi aplicado estirantes, né, e aí, após o desenvolvimento, nós temos a questão da lavra, né, o cabeamento é muito utilizado para questões de lavra, estabilidade de lavra, então, geralmente, essa, o cabeamento fica com equipe de lavra, não com desenvolvimento, mas aqui eu quis colocar um exemplo aqui, porque nós estamos falando de contenção, então, temos aqui, juntamente com essas setas laranjas aí, os restos aí, tem alguns canos de suspiros aí, que são os indicativos de instalação de cabos, né, que aí, no caso, estão suportando aí, o hangwall, para que esse hangwall não caia com a detonação da lavra, né. Vamos ver alguns exemplos aqui de desenvolvimento, abertura de portal, né, geralmente, nos locais bem alterados, né, está muito próximo à superfície, em temperizados, e aí a gente tem um maior cuidado com a abertura desses portais, né, a gente pode observar aí, na face aí, um projetado, nós atirantamos, as torres dessa frente, e na hora de fazer a detonação, a gente fez por etapas, né, então, primeiro a gente detona-se o pilão, aí depois vai, né, detonamos o miolo aí, do plano de fogo, e por último, fazemos o corte do teto e das laterais aí, né, uma rocha muito de baixa resistência, demais da ponta, e temos que ter muito cuidado com a abertura, porque não venha colapsar. Um zoom, né, mostrando aqui, é um telamento, tem um projetado, ao fundo, em vermelho ali, nós temos alguns tirantes, é tudo para garantir a estabilidade aí do desenvolvimento. Temos aqui, ó, outra coisa também, né, geralmente, nesses primeiros fogos, a gente não fura a haste inteira, né, a gente fala, fura meia haste, para que a carga de explosivo seja, colocamos pouca carga de explosivo para que o impacto é muito maciço. Então, estão furando meia haste, detonando meio fogo aí, até a gente conseguir avançar e entrar na rocha sã e desenvolver um fogo completo normalmente, né. A gente pode ver aqui alguns furos aqui, ó, do pilão, né, avança um pouco a pouco. Alguns outros exemplos de desenvolvimento, né, esse aqui são um reis, um reis de ventilação, no caso, temos aqui, são dois níveis, né, o 711 aqui, é a parte de cima, então ele desce, né, e aqui no nível 69,6 aqui, a parte de baixo, né, então as pessoas estariam aqui, e aqui é a abertura que sobe o ar, no caso, né, então um reis de ventilação aí, comunicando os níveis, e fazendo a ventilação do local. Eu coloquei aqui um projeto aqui de desenvolvimento do shaft aqui, né, pra gente ver aqui, né, utilizando resbore, no caso, não é um método convencional aí que a gente mostrou anteriormente, né, a gente tem um equipamento em resbore machine, ele tanto trabalha aí no subsolo como na superfície, né, tem diversos diâmetros aí, dois, três, cinco metros de diâmetro, isso aí vai de acordo com o porte da mina, então, nesse caso aqui, chegou da superfície pro subsolo, se não me engano, tinha aproximadamente pouco mais de 120 metros, né, então tem toda uma preparação da superfície, o colar, né, pra colocar a máquina em cima, garantir a estabilidade, para que faça o primeiro furo piloto, depois quando chegar no fundo do furo, faça o alargamento, né, então aí estamos com uma vista aí do fundo para a superfície, o posto já tá pronto, né, foi demandado aí, projetado algumas áreas aí, porque tava percolando muita água, e instalado algumas infraestruturas, né, esses postos de ventilação ajudam muito na questão de infraestrutura, na questão de economia, né, de cabo, em vez de descer com rampa, né, por rampa, ele desce verticalmente, então cabos, dutos de ar, de água, podem descer por esses chafes de ventilação, e também pode ser caminho de resgate, né. Aqui uma instalação de infraestrutura, né, uma equipe aí de infra instalando dutos de ventilação, nós podemos observar aí a questão da instalação dos cabos elétricos, de um lado, e do outro, os PADs, né, contando a água aí de serviço, água de bombeamento externo, equipe em cima da plataforma aí, colocando o vinilona aí, né, que é o duto de ventilação. Aqui nós temos uma foto aqui de um jumbo trabalhando, né, fazendo ali o teto, é importante falar também que em alguns lugares nós temos uma diferença de furação no teto, né, e nas laterais. A gente tem uma diferença de carregamento, pode ser um... a gente faz uns curto... uma malha mais adensada com menos explosivos para garantir aí o formato da sessão e não abalar muito a questão da estabilidade na detonação, né. Então, temos exemplo de perfuração. Só que após a perfuração, nós temos aqui o velho problema da água, né, então é necessário que seja bombeada a água aí, principalmente em alguns lugares que usam anfo, né, como explosivo. Água e anfo não combinam. Então, são situações do desenvolvimento que é necessário trabalhar. Aqui tem um local aqui, eu tenho a esquerda, no canto superior esquerdo, nós temos aí uma caixa de tomada, né, nós temos aí uma área telada, pode se colocar aí uma câmara de refúgio, ou então, no caso aí, era uma área para sondagem, onde o tempo de exposição dos colaboradores é alto, então é necessário telar. Então, temos aí também tirantes aí que utilizamos para amarrar, né, a tela, né, ou no caso aí pode ser como é de baixo tempo de utilização e pode utilizar cavilhas, né, ou esfelex. mais uma frente aqui, uma frente de desenvolvimento com tela, né, alguns locais aí, o minério aí já não tem a mesma resistência do hang do foot, né, então, é necessário fazer todo o telamento, e aí nós temos aí, vimos contenção aí de aplicação de suelex, de carvilha, no teto aí é possível perceber uma linha branca, que é a direção do desenvolvimento, e a figura de um jumbo hino para fazer perfuração da frente. Mostrando aqui, né, nessa slide, a questão da infraestrutura para os colaboradores, né, então nós temos aí um banheiro químico, nós temos uma pia ali, trabalho de alvenaria, mostrando que esse banheiro masculino, também temos banheiro feminino, né, temos aí a questão da equipe de limpeza, então geralmente uma, duas vezes por semana esses banheiros aí são limpos, né, e são dispostos aí aonde os colaboradores estão, né, então são banheiros alguns fixos e outros móveis, né. Está bem pequena a questão, mas eu queria mostrar a questão de sinalização, né, nós estamos vendo aí durante a seta laranja aí alguns sinalizadores, né, geralmente nós temos cor verde está saindo da mina, por amarela cor vermelha nós estamos entrando na mina, então dá uma orientação de direção para onde de saída ou entrada na mina. Aqui uma galeria preparada para lava, né, nesse caso aqui o desenvolvimento foi necessário projetar, telar, atirantar e nós temos um bandril aí, né, que estava fazendo perfuração vertical aí para fazer a labra. A iluminação nas galerias principais é obrigatória, né, então nós temos aí iluminação nas galerias principais, isso é normativo, tem o número de lúmens necessário, né, tudo que é avanço em galeria principal, em rampo principal é necessário a instalação de iluminação. Vamos aqui rapidamente colocar um vídeo, né, vamos ver como é que é estar dentro do subsolo aí, vou pedir o professor Maico aí para colocar o vídeo para a gente. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal